Eu sei que o nosso amor Está doendo em mim Bem que eu dizia ao meu velho coração Quando ele saia agarrado ao violão Pelas madrugadas com a vida que ele quis O amor não faz ninguém feliz Eu sei que o nosso amor Já está chegando ao fim Eu sei por esta dor Que está doendo em mim Bem que eu dizia ao meu velho coração Quando ele saia agarrado ao violão Pelas madrugadas com a vida que ele quis O amor não faz ninguém feliz Ele porém não me escutou E por você se apaixonou No meu peito havia um sol ardente Que a queimar meus cabelos brancos Que são fios de luar Mora a esperança de um amor De uma criança e um senhor Siga o meu destino Siga o meu destino Que está doendo em mim Bem que eu dizia ao meu velho coração Quando ele saia agarrado ao violão Quando ele saia agarrado ao violão No meu peito No meu peito havia um sol ardente A queimar Meus cabelos brancos Que são fios de luar Mora a esperança Mora a esperança de um amor De uma criança e um senhor Siga o meu destino Vou viver na solidão Eu e meu violão Eu e meu violão Eu e meu violão Eu e meu violão